o pessoal último vídeo da série agora se você tá gostando ou gostou dos vídeos até aqui compartilhe deixa o like isso é muito importante para impulsionar o vídeo para o youtube e galera eu inclui agora a tracklist nos vídeos anteriores e nesse agora vamos ao vídeo 123 go e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.